A Lê perguntou assim, como não olhar as redes da atual do ex? Eu sempre olho dizendo pra mim mesma que se vou superar rápido, se vou superar mais rápido. Fridelena! Olha, Lê. A Lê perguntou, como não olhar as redes da atual do ex? Eu sempre olho dizendo pra mim mesma que se vou superar mais rápido, se ver que ela tá bem com outra pessoa tão rápido, por que terminamos? Eu ia te falar exatamente isso. Eu tô aqui tentando entender o que ela... Me ajuda aqui, Lielson. Como não olhar as redes da atual do ex? Eu sempre olho dizendo pra mim mesma que vou superar mais rápido se eu ver se ela tá bem com outra pessoa. Tão rápido porque terminamos. Há menos de um mês o casamento e ele já está namorando e lavado na casa da... Ah, entendi! Ela tinha um casamento e em menos de um mês se separaram, ele começou a namorar com outra. Essa outra ele já tá levando na casa da mãe e ela não consegue parar de olhar a rede social dessa namorada atual. Achando que se ela olhar e ver que tá bem, ela vai superar. Na verdade, só do fato dela ficar olhando, ela não superou, né? Vamos começar por aí, porque é o que eu sempre falo, o conselho que eu dou pras minhas amigas. Você quer esquecer o seu ex? Você tem que bloquear qualquer tipo de contato. Você ficar vendo foto, lendo mensagens antigas, um número da pessoa... Até mesmo, você pode até não ligar, mas só de ver que o número tá salvo, cara, você não desvinculou. Obrigado, amiga. Você não desvinculou. Você tá ali ainda, entendeu? Mantendo o contato, mantendo certas esperanças e vivendo de saudade. Você não vai conseguir superar desse jeito. O que que foi? Não, é o conselho que eu fiz, porque eu já tive um ex e pra mim funcionou dessa forma. Um brinde a esse café com fatos, com Elielson Beans, inclusive nostálgico, né, amigo? Bastante tempo, gente. Gente, a gente tinha um quadro aqui no meu canal que era qual a solução, você lembra? Você lembra daquilo? De 2018, quatro anos atrás. Roda um pedacinho aí pra galera ver. Eu fui obrigada a me trazer de volta, essa é a verdade, né? Elielson, como se tava diferente. Sem cabelo, né, mas burro. Mas olha, eu amei o seu conselho, inclusive se você tá passando por isso, eu acho que o conselho do Elielson é assim, eu não acrescentaria nada. Desapega. Desapega. É difícil, é difícil porque intuitivamente a gente quer olhar, né, mas é mais forte do que... Sim, não, é muito forte, quem nunca, né, gente, quem nunca. Mas pelo menos no período em que você tá terminando aquilo, logo nos primeiros meses, vai te fazer bem, entendeu? Porque depois, por exemplo, você consegue olhar uma foto do seu ex hoje de boassa. Não, é até engraçado. É engraçado, você fala, meu Deus, eu chorei por causa dessa pessoa, mas a princípio, o ideal é você cortar qualquer tipo de contato e até mesmo ficar vendo, lendo mensagem, tudo que vai te fazer lembrar ele. Corta, inclusive até lugares. Tem lugares, por exemplo, mas isso aqui é um lugar muito especial que eu ia sempre com o meu ex. Evita, evita, entendeu? E um conselho pra você que é amiga dessa pessoa ou amigo, se você vir alguma coisa do ex dela fazendo, não printa e manda pra ela, não fica compartilhando a story, porque assim, pra que que ela vai saber? Exatamente. Acabou, acabou, não tem muito o que fazer. E é isso. Eu sou tão... Você tá achando ruim? Não, eu só tomei um susto. É porque eu tava fingindo que tava bebendo que tava muito quente, aí agora eu bebi de verdade. E fez? Suzana.nutri perguntou, tenho ficado muito ansiosa em relação a trabalho e relacionamento. Tem dias que não é fácil. Nossa, isso é bem puxado. Conselhar é difícil. Não, e também eu não sei exatamente o que que ela tá passando, mas às vezes se ela tá ansiosa ao trabalho, às vezes o trabalho não tá fluindo como ela gostaria, o relacionamento também não tá bom. E parece assim, não sei se você já sentiu isso. Isso bem que eu não sei, né? Às vezes parece que tem um lado ruim, aí o outro lado fica ruim junto, não sei se é o universo. Não, na verdade a gente tá vivendo um tempo de muita pressão, é pressão de tudo quanto é lado, é relacionamento, é a questão afetiva de amizades também no trabalho, tá tudo muito louco, não sei se você tem notado isso, parece que as coisas tão meio assim, não tá assim encaixando. Então é normal você ter uma certa crise, um certo desconforto e se cobrar, entendeu? Mas dar conta você vai dar, isso é fato. É meio difícil, eu tô olhando pra lá e pra olhar pra cá, né? É pra cá. É complicado, entendeu? Mas cara, tá todo mundo aí no mesmo barco, tá? Vou te dar um conselho de mulher. Eliel sabe muito bem porque ele me acompanha há muito tempo assim, do lado de cá, sem ser pelas câmeras. É verdade. Nós, homens e mulheres, mas eu vou falar com a mulher porque eu sou mulher e você também. Às vezes a gente tá passando por uma situação muito difícil e não é só você. Eu já passei, Eliel também, a gente ainda vai passar por coisas porque a vida é isso. A vida é real, é isso mesmo, todo mundo passa. Desde o mais rico até o mais pobre, o solteiro, o casado, não interessa. Mas tem uma coisa que a gente faz inconscientemente que é se entregar pro problema. Do tipo, ai, eu tô desanimada, eu não consigo sair da cama, eu não tenho ônimo pra nada. É claro que se isso vira uma patologia, uma depressão, você precisa tratar. Mas por mais que você não seja, se vista de uma mulher que tá super bem, bem sucedida, forte, elegante, você acaba traindo isso pras outras pessoas e você fica cheia de motivação, sabe? O que eu vou fazer hoje? Eu tô desempregada, eu vou me vestir de uma mega empresária e eu vou mandar 400 currículos, sabe? Você se comporta como tal e as coisas vão fluir. Você tem que acreditar. Eu acho que é isso. Inclusive, isso me fez lembrar até uma amiga nossa, a Bela Flor, ela fala que quando ela acorda, ah, meu Deus, eu já acordei, tô me sentindo péssima. Ela pega, toma um banho, se maquia, pintia o cabelo, faz um cachê, bota uma roupa, se sente bem poderosa. Só dela olhar no espelho, ela já se sente melhor. E daí ela já sente força e ânimo pra fazer tudo que ela precisa fazer. Você tem alguma rotina? A minha rotina? De se arrumar? Não, eu não pra isso, pra me sentir bem, entendeu? Porque é... É diferente, né? É, eu acredito que seja diferente sim, mas quando, por exemplo, se eu peguei uma semana toda, fui malhar, consegui fazer uma dietinha, a barriga não cresceu tanto... Você fica tipo... Aham, você bota uma roupa, a roupa caiu bem, a cor combinou com você, fala caramba. E você sai autoconfiando. Se você sai pra uma balada, por exemplo, você percebeu que não sei pra cá, eu comecei a gaguejar, né? Eu não sei da onde que eu peguei isso. Eliança, da onde? Não sei, cara. Do nada eu comecei a gaguejar. Eu não gaguejava. Mas só o fato de você sair de casa poderoso, você já chama atenção. Chama. Às vezes, por exemplo, você que tá solteiro, você que tá solteira, quando você se veste de poder, o fato de você estar se sentindo tão poderosa, tão maravilhosa... As pessoas sentem. As pessoas sentem, olha, é diferente. E você já atrai. Não, vou até entrar num gancho aqui muito legal. Eliança, sendo homem, e o homem ele tem pouco mercado da vaidade, agora muito mais. E você fez o implante, o transplante, que tira do seu cabelo e bota na frente. E, cara, isso dá um... Você tá doido, não? Autoestima é outra. Será que tem foto antiga aqui pra você anexar? Eu coloco. Não, o próprio vídeo que você tem aqui no canal comigo... Verdade. Não, mas acho que eu gravava vídeo de boneco. É mesmo. Você tinha problema com autoestima nisso ou não? Tinha. Tinha. Só que, tipo assim... Eu nunca percebi. Não, porque era uma falta de estima... Como é que eu posso dizer? Inconsciente. É, inconsciente. Sabe como que eu descobri? Igual, por exemplo, eu era careca, eu tenho 32 anos. Aí fiz sexta-feira 32 anos. Com 22, meu cabelo começou a cair. Quando deu 27, eu já tava careca. Entendeu? Então, foi um período longo. Eu fiquei quase 10 anos sem cabelo. Caraca. E eu já tinha me acostumado... Você já nem sabia quem era você com o cabelo. Não sabia. E quando eu vi a minha foto, a gente tinha que falar... Gente, entendeu? Mas eu já tinha me acostumado. Então, não era algo que me incomodava mais, porque mesmo careca, eu tinha uma autoestima boa. Entendeu? Eu me achava bonita, essas coisas e tal. Só que é aquela coisa que tudo pode melhorar. E até que eu recebi uma proposta de uma parceria de fazer um transplante capilar lá na Turquia. Só que aquilo, depois eu descobri que era... Eu lembro. Socorro. Falei, meu Deus, vou roubar meus órgãos. Mas aí, aquilo que não me incomodava, que eu já tinha superado, passou a me incomodar. Por quê? Eu olhava no espelho, eu falava... Nossa, e se eu botar meu cabelo? Eu tinha sete dedos de testa, Letícia. Meu cabelo daqui pra frente, eu não tinha mais nada. Eu lembro. Você lembra? Entendeu? Então, eu passei, eu criei uma expectativa e aquela expectativa foi me tirada. Então, aquilo passou a me incomodar. Foi aí que eu falei, eu vou fazer. Aí, foi questão de honra. Falei, eu vou fazer o transplante e consegui... Nossa, isso fez toda a diferença. Total. Agora tem três dedos. Os seis homens, não precisa ter vergonha. Não vai mexer com a sua masculinidade, nada disso. Pelo contrário. Eu acho que você vai bombar, porque nossa... Com certeza. E olha só, eu já levei acho que vinte e quatro homens lá pra clínica. Chocada. Vinte e quatro homens lá pra clínica que estão fazendo. E tipo assim, homens mesmo, casados, aquela coisa... Sim, homens héteros. O que eu falo pro homem, pros meus seguidores lá. Cara, a mulher quando ela quer, ela gasta vinte, trinta mil reais com silicone, com nip, bota cabelo, ela se monta toda e tá tudo bem. Por que o homem não pode fazer um cabelo, por exemplo? E a hora que a gente tá falando só de cabelo, não entrei em questão de barba, de uma base pra ficar mais aparentável. Gastar dinheiro com roupas boas, bonitas, que vai te valorizar, é super normal. Entendeu? Nossa, e as mulheres amam. Claro que amam. As mulheres amam. Nossa. A Fagundes Brandinha perguntou assim, Tenho dificuldade de pedir ajuda porque gosto das coisas do meu jeito e acabo ficando sobrecarregada e as pessoas ficam amorrecidas comigo por eu não pedir ajuda. O que faço? Terapia, né? É. Mas eu tinha isso no meu trabalho então. Terapia, ela tem algum bloqueio. Não, mas isso aí é algum bloqueio que ela tem. Que coisa, né? Na verdade você precisa descobrir o que tá te causando esse bloqueio. E mulher tem que tirar da cabeça que tem que ser super heroína. Não precisa ser super heroína, sabe? Mas eu acho que é porque vocês mulheres são multitarefadas. E a gente tem que se provar o tempo inteiro que a gente é capaz, né? Exatamente. Porque culturalmente já diminuíram muito a gente. Uhum. Mas assim, você pode ser empoderada a se provar a ser uma mulher incrível sem precisar fazer tudo porque é humanamente impossível você fazer tudo. E tem uma frase que é assim ó, sozinho você chega em algum lugar, mas junto você chega muito mais longe. Vendo assim. Pegue isso pra vida. Poliane perguntou, já fiquei com o cara, porém quero algo sério. Chego e falo ou é ainda cedo? Segundo encontro. Não, não acho não. Letícia no primeiro encontro já tava namorando. Eu não tava, tá Elielson? É brincadeira, gente. Mas foi quase isso. Não, mas foi... Mas você e o Max foram algo de uma conexão muito grande. Com três meses a gente já tava morando junto. Eu não falei que eu ia casar primeiro que você se lembra desse story. E a gente zoava. Porque a Letícia ficou solteira. Eu conheci a Letícia namorando logo em seguida. Ela ficou solteira que eu nunca vou esquecer aquela história. Com meia hora. Gente, Letícia terminou o relacionamento. Não, pera. Não, o contexto é o seguinte. Eu tinha um relacionamento extremamente tóxico. E eu era sonsa, né Elielson? Não sonsa, eu era muito quietinha. É, não, eu era apaixonada. Eu acho que você quando tá muito apaixonada, você acaba ficando sério. Porque tem como você... Hoje a gente aprendeu porque a gente é mais maduro. Maduro é seu. Que tem como você se apaixonar, mas separar o seu eu da pessoa. É, eu era novinha. Exatamente, não é metade da laranja. Você é uma laranja inteira. Dois anos. Você é uma laranja inteira e a outra pessoa é uma laranja inteira. Não tem esse negócio de metade. É fazer um super suco de laranja com vodka. Com vodka, tudo fica melhor. E a Letícia terminou o relacionamento. Ela falou, nego, acabei de terminar o relacionamento. Eu falei, meu Deus, calma que vai passar, amigo. Dei aqueles conselhos de amigo. Desliguei o telefone com meia hora. Ele, Elielson, não tá passando. Eu falei, Letícia, eu não tô acreditando. Ela tava falando sério, sério. Ficou, desencadeou crise de ansiedade, um monte de coisa. Falei, amiga, vai passar, mas não é daqui meia hora, não é amanhã. Eu falei, cada dia vai doer menos. Meu Deus, é só você ter calma, essas coisas. Mas eu sou muito imediatista. É. Aí quando ela conheceu o Marcos, inclusive foi o Éxodo que apresentou. Foi o Éxodo que é o namorado de Elielson. Meu namorado apresentou que ele era médico de Éxodo e aí apresentou pra Letícia. Aí eu pensei, gente, mas será que vai dar certo? Porque eu conhecia a Letícia, né? Não que a minha amiga é maravilhosa. Falei, gente, mas o Marcos parece ser tão tranquilo. Ele é mesmo. No primeiro grito de Letícia. No primeiro grito de Letícia. Ai, ai, mas aí, cara, ela foi conexão, foi de alma. Eu falo, já falei com ela. Não, era pro Éxodo estar aqui. Eu e Elielson tínhamos um trabalho, eles vieram do nada tomar um vinho. Era pra ele vir, tinha que vir. Destino, eu acredito. Foi. A gente veio pra cá, a gente veio tomar um vinho, vamos tomar um vinho. Quando chegou a Éxodo, eu tenho o meu médico lá e eu vou apresentar porque eu acho que ele é sua cara. Do nada, Letícia. Ai, me apresenta. Saíram no outro dia, depois já saíram no outro dia e estão aí. Entendeu? Então, as coisas acontecem quando tem que acontecer. Ela não tava esperando nada, ninguém tava esperando nada. E eu já não lembro nem qual era a pergunta. A pergunta era, ela tá no segundo encontro e ela quer relacionamento sério, se ela deve falar ou não. Cara, tipo assim, o problema nesse caso é porque ambos queriam. Letícia queriam, Marcos queriam, então deu super certo. Ao meu ver, você tem que perceber se ele tá querendo isso também. Nossa, e foi no ponto. É, porque não tem como. Você sabe quando você quer, você queria e você percebeu que ele também queria, então deu certo. É a reciprocidade e quando tem essa reciprocidade você não se sente insegura. Conta isso que eu tô te falando. Vai ser mais fácil do que você imagina. Pela atenção que você tá dando. Porque às vezes você manda mensagem, pra ele te responder você tem que mandar 3, 4 mensagens. Não tá recíproco. Ele não tá conversando com você, ele tá te respondendo. Entendeu? Então, pelas atitudes dele você vai perceber se ele também tá querendo. E se tiver querendo, cara, encontra hoje, amanhã, depois, vai morar junto, dá super certo. E acontece também, você não vai precisar forçar e nem se preocupar. Agora, um ponto que eu acho interessante é, se você, em importância alguma, quer só uma noite, é uma coisa que você quer pra sua vida. É uma conversa que dá pra ter independente de você querer com essa pessoa ou não. Pra você deixar claro quais são suas expectativas futuras. Porque vai que o cara tá só querendo uma curtiçãozinha e tal, ele já vai sair fora ali mesmo. Exatamente. Então, eu acho que você pode ser sincera sem ser invasivo, digamos assim. Você é o cara da minha vida e eu já quero casar com você. Não, eu tô num momento da vida que eu penso em relacionamento sério. Eu tô um pouco cansada de cegação. Ainda você quer um relacionamento, é normal. Da mesma forma que a mulher quer o homem, também quer. Tem muita gente que fala, homem, hoje não tá tendo homem pra namorar. Tem sim, claro que tem. Isso é crença errada que a gente coloca na cabeça. Nossa senhora, vamos lá. Bianca perguntou, transição de carreira, dinheiro de reserva acabando, trabalhando 12 horas por dia, mas o dinheiro não dá. E aí? Isso aí você tá falando com a economista, né? Diretamente. Mas aí me respondeu aqui eu. Eu a minha economia mesmo é da ponduragem. Eu faço meu dinheiro render porque eu sou bom demais. Eleus, inclusive você é presente para a sociedade quem chegou depois do nosso quadro que não te conhece. Quem é você? Eu sou o Elielson Bins, gente. No Instagram vocês me encontram, tá? Como Elielson Bins, nas outras redes sociais também. Sou digital influencer, atualmente também sou empresário e várias outras coisinhas aí que a gente vai fazendo. Intertenimento garantido para o seu dia. Intertenimento, exatamente. Gosto, tá? E eu sou a Letícia Caco. Se for sua primeira vez aqui, muito prazer. Se inscreve, deixa o like, curte, compartilhe. E é isso. Agora, Bia, cara, tem momentos da vida que a gente vai ficar apertado mesmo, né, bicho? A gente sabe muito bem o que é isso. Exatamente. Como sei, gente. Não tem como. São fases, assim. E até mesmo para você ter as coisas. Eu tô falando de gente que começou de baixo. Eu comecei de baixo. Letícia também. Então, não caiu do céu. A gente trabalhou muito, entendeu? Mas com os pés no chão. Eu já, antes da gente começar a gravar, eu tava até falando com a Letícia. Eu comecei, quando eu tive a idade para ter cartões de crédito, por exemplo, a minha peça era o seguinte. Se eu ganhava mil e tinha mil reais de limite, então eu ganhava 2 mil. E tchum, 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 gastando, gastando. Com 20 anos eu já tava endividado. Nome sujo, negativado, Serasa, SPC. Depois eu comecei a trabalhar para poder limpar o meu nome. E aí que eu comecei a entender que dinheiro não é vendaval. Entendeu? O dinheiro ele faz. E o que mais pega as pessoas hoje não é a quantidade que elas ganham. Você pode ganhar 5, 10, 20 ou 50 mil. Se você não tiver uma educação financeira, você vai estar sempre no vermelho. É quanto você gasta. É quanto você gasta. Exatamente. Então, ganhou, X, separa. Letícia, melhor do que eu. Sabe que isso. Economiza, sabe? E se mesmo que você tá trabalhando, tá fazendo isso e não tá sobrando, aí é resiliência e não desistir. Porque são fases da vida difíceis, sabe? Pensa numa estratégia que eu posso fazer. Uma renda extra, eu vou vender alguma coisa. Não sei. Sim. Mas não desiste porque esses momentos da vida fazem parte assim do processo. Exatamente. Procurar também, como Letícia falou. Frida não para de me ganhar. Ô meu amorzinho. Vem aqui com o tio Eli. Vem cá, vem. Ela vai começar a me amar de novo. Olha, eu peguei um pêlo de Frideleno e joguei dentro do meu café sem querer. Nossa, Letícia, a unha dela dói mesmo. Dói mesmo que eu tô falando. Que isso? Você quer atenção? É, quer. Às vezes você tá numa área que você não gostaria de estar, então você não tá feliz. Ou você já gostou, mas não gosta mais e agora não tá tão legal. Você descobrir também, né? Vai dando pequenos passos para você mudar. Exatamente. A Manu Calente falou assim. Fiquei com o ex de uma colega de trabalho em agosto de 2021. Me apeguei, apaixonei, paramos de sair porque ele não estava disponível para relacionamento. Nos reaproximamos e compramos ingressos para um show. Descobri que ele está com a mãe do meu paciente. Já conhecia antes. O que fazer com o ingresso? Ir sem ele? O problema é que provavelmente ele vai me procurar no dia, como se nada tivesse acontecido. Me ajuda. Não sei se devo ir no show com ele ou com outra pessoa. Não quero ser mal educada. O que fazer? Mas não é questão de falta de educação, gente. É questão de senso. Ai, é questão de senso, merecimento. Você merece isso para a sua vida? Não. Temos aqui nitidamente uma pessoa que tá te fazendo de besta. De trouxa. Porque se fosse só assim, vocês estivessem tendo encontros casuais. E ele não tá te chamando pra show, pra jantar, nem nada. Cara, é uma parada casual, ok? Cabe a você querer ou não. Agora, se ele tá nesse kit ilusão todo... Não dá. E outra coisa, é ex da amiga dela de trabalho? Ex da amiga e agora fica com a mãe de um paciente? Cara, e só pelo fato de ser ex da sua amiga... Por exemplo, se você tem uma amiga, sua amiga sabe da ficha do seu ex, por exemplo. Ai, amiga, por que que termina? Ai, amiga, ele não presta. Não presta. Ai, você vai achar que com você ele vai prestar? Nossa. Porque as mulheres acham que o cara que nunca prestou vai ser diferente com ela. É aquela questão que a gente volta lá atrás sobre ser apaixonada e cega. Aí você acaba sendo trouxa. E eu acho que aí falta um pouquinho de amor próprio também, né? Pelo amor de Deus. Você não é metade, você é uma laranja inteira. A limonada... Não, não, é suco de laranja. É suco de laranja com vodka. Olha só, o que eu faria no seu lugar? Mandaria uma mensagem para ele assim. Você acha que eu sou palhaça? Pois eu não sou. Sei que você está ficando com fulana de tal. Posso te dar um conselho? Some da minha vida. Agora o que você vai fazer com esse ingresso ou não, sente no seu coração. Você quer ir no show? Vai, quer ir sozinha? Vai, chama uma amiga ou arruma outro crush. Mas esquece ele. Se ele vai estar lá, se ele vai te mandar mensagem, o problema é dele. Acho que você deve ser muito sincera e botar ele no lugarzinho dele. Eu botaria assim, sem sombra de dúvidas. Posso te falar? Ele vai ficar super envergonhado porque ele não deve nem imaginar que você sabe que ele está fazendo isso. Ou talvez não, né? Porque tem homem que já está tão acostumado a dar esse golpe que não tem nem vergonha na cara. É, nesse caso, meu amor... É você que tem que fugir mesmo. É verdade. Eu vou pegar uma boa. Vamos para a última pergunta do Café com o Favos. Acho que a gente está arrasando nos conselhos. Eu também. A Yara colocou assim... Não consigo aceitar o fim. Por mais que eu saiba que não voltaria, penso nisso todo dia. Quero entender porque morri para ele do dia para a noite. Não sei lidar com a rejeição e fui trocada. O que fazer? Como lidar? Ela está usando palavras muito fortes, entendeu? Eu percebi aí rejeição, fui trocada e caramba, quatro. São palavras fortes que enquanto você for repetindo elas vão te ferir, entendeu? O ideal mesmo seria um tratamento porque eu acho que qualquer coisa que a gente falar aqui não vai ser o suficiente porque você está muito machucada. Eu acho que é exatamente esse sentimento que eu tinha quando te liguei 30 minutos depois do termo. Ele não está conseguindo superar. E é assim, vou te falar uma coisa clichê, mas que é muito real. O sofrimento faz parte e passa. Isso é um fato. E essa coisa do tempo. Ai, quanto tempo? O que eu vou fazer? Como isso? Como aquilo? Cada um tem o seu tempo. Não tem como a gente chegar aqui com uma receita do que fazer. A terapia ajuda? Ajuda, mas não vai ajudar a esquecer esse cara. Vai ajudar a se amar mais. Quando a gente fala de rejeição, ser trocada, a gente também está falando com uma coisa do ego. Eu sei que dói no meu coração, mas também dói no meu ego. E muitas mulheres e homens também que têm pais separados ou que foram rejeitados por um dos dois tendem a ter isso ainda mais aguçado porque você acaba buscando no seu parceiro um motivo para viver. E aí você vai sofrer agora, vai sofrer muito. Vocês não vão voltar provavelmente. Se voltar, provavelmente não vai dar errado. Mas lá na frente você vai ser uma mulher muito mais forte. E aí você vai entender que você vai buscar um parceiro por ele ser parceiro, não por ele ser a razão da sua vida. Eu falo por mim, eu acho que você também sente a mesma coisa. Cara, eu amo o Marcos, você ama o Wesley. Eu quero ter uma vida com ele assim, para o resto da vida. Sabe, no nosso jeito de amar você, para o resto da vida com o seu jeito de amar. Mas se amanhã depois não tiver felicidade, não é o fim da minha vida, não. Não é. É a questão das laranjas inteiras. A gente aprendeu, a gente amadureceu, mas aprendeu tomando lapada. Ninguém aprende da noite para o dia, entendeu? Nossa, meu primeiro relacionamento, eu quebrei a cara e estou maravilhosa. Não, não é assim. Entendeu? É experiência. Por isso que Letícia falou que lá na frente você vai estar maravilhosa. E além disso, você também vai estar muito mais forte. Porque isso que você está passando hoje, quando você superar, você não passa de novo. Você pode ter outras decepções por outros motivos. É uma tristeza diferente, é uma tristeza racional. É porque todo término dói. Você pode terminar amando ou não amando. Por que querendo ou não? Por exemplo, a gente é um casal, não existe mais amor, vamos ter que separar. É triste porque além do amor tem uma história, uma rotina, tem tudo aquilo. Então todo término vai doer. Mas esse sentimento de ser trocada, de estar arrasada, de se sentir até um lixo, isso não vai passar mais. Não passa. Entendeu? Depois que você curar isso... Sabe uma coisa interessante? O nosso cérebro, quando a gente ama alguém, quando a gente tem um relacionamento bom ou não, quando a gente tem uma pessoa, ele libera um tipo de feromônio. E vamos colocar que é uma purpurina, tá? Está liberando uma purpurina. É a mesma purpurina de quando você come um chocolate, um hambúrguer, um negócio assim. Do prazer, né? Aí você está comendo esse hambúrguer, esse chocolate, está com esse cara há muito tempo e de repente você decide fazer uma dieta. A partir de amanhã eu não como mais chocolate, não como mais hambúrguer. ou o seu relacionamento acabou ou ele terminou. O que acontece? Aquela purpurina que você recebia acabou e aí o seu corpo entra em abstinência. É o mesmo sentimento. A dieta e o término são bem parecidos. Você demora 21 dias em média para se acostumar com uma nova rotina, um novo hábito, parar de sentir falta de algo. Como você vai terminar com uma pessoa que está todos os dias na sua vida e vai achar que no dia seguinte você está normal? Não! O seu cérebro está ali pedindo aquela purpurina e não tem mais. É interessantíssima essa questão porque, por exemplo, eu tenho 8 anos, né? Vou fazer 8 anos de relacionamento. Caraca, muito bem. Não tem um dia que eu não converso, que eu não ligue, que eu não mando mensagem. Não vejo todos os dias, mas todo dia está ali. Hoje, por exemplo, agora são meio dia. A gente já falou desde as 9 horas da manhã até agora. Então pensa em cortar isso por uma semana. Agora pensa em cortar isso para sempre, no caso houve um término. Porque eu sou do tipo, lembra que no início da gravação eu falei terminou, acabou contato porque machuca. Então acabou contato, não quero ver foto, não quero ver nada. Então pensa em ter que largar isso para sempre. É uma loucura. É difícil. Agora existem outras formas de dar recompensas para o corpo para que ele solte purpurina de novo. Então você pode fazer as coisas que você mais gosta, pode se descobrir em coisas novas, se desafiar em uma nova atividade. Aos poucos o seu cérebro se adapta ao novo. As pessoas superam uma morte, cara. As pessoas vivem o luto e aprendem a conviver com aquela dor. É verdade. E não existe dor maior do que o luto. Nós somos seres adaptáveis e ter essa consciência de que vai passar e o que você pode fazer para passar por isso de uma maneira forte, de se tornar uma mulher mais forte, eu acho que é o caminho. Pode chorar, espernear, mas saiba que lá na frente tudo isso vai valer a pena porque você vai construir uma nova mulher. Acho que é mais ou menos por aí. Interessantíssimo. Falamos muito bem. Um beijo. Tchau. Gente, obrigado. Tchau, tchau.